Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Não tem tempo pra perder Levanta a cor desse sentimento Tá pegando fogo aqui dentro Meu coração tá te querendo 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 Fala, minha Bahia! Vamos ter que ir atrás do barril Hoje é... Hoje é batalha direito Se depender de mim você só vai Vai ficar comigo Deixa o desejo te desconcentrar Fecha os seus olhos pro medo A gente não tem tempo pra perder Levanta a cor desse sentimento Tá pegando fogo aqui dentro Levanta a cor desse sentimento Que passou, meu seguidão Eu vi, meu corpo me chama Me diz que tá longe do seu coração Calma, calma, calma Meu filho, meu filho, meu filho Coloca sem quando na campo Eu Mul gravar, meu irmão Música Filho, meu filho, meu filho, meu filho Que這個, bom, calma Você vai te sla Chat 컨 Uma arranjar, arップ Boa Tchau, eu fui Te grading, meu filho e meu filho Aliás, eu fui toe patrioso E aí Amém. Hoje eu só quero o que de mais que de mais. Hoje eu só quero o que de mais que de Mais. Hoje eu só quero o que de mais realmente. Hoje eu só quero o que de mais mais. Hoje eu só quero o que de mais. É nessa viagem que eu fico pra vontade do que é batalh dyibu. Tudo, 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 tudo e outra casa é vida Eu vou, que é tudo meu O nosso amor Não há mais tempo, não existe ser marival É a guerra de prazer, faz a gente enlouquecer Eu vou, que é uma paixão E aí é o nosso amor, o que é Deus faz viver É o nosso amor Glória em cada amanhecer É o nosso amor Que me levante a você É o nosso amor É o nosso amor Que me levante a você É o nosso amor É o nosso amor Que me levante a você É o nosso amor Que me levante a você Pra que você me escutear E eu me levante a você Tardando o meu olhar Eu sei Que eu posso ganhar Você Me conduzir com perfeição Vou usar o nosso meu olhar Eu tô tendo uma continuação 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 Azeite aí, azeite aí É o nosso amor Que me levante a você Me levante a você Eu tô tendo um amor Como você é pastor Eu te animado à tua inscência Azeite aí, azeite aí Aceita o meu amor, aceita o meu traô Menina dessa dor de viver Como eu vou te dar um lugar de calma Se na verdade eu nunca gostei, eu já não sou Vai, Rodi! Eu só queria que você fosse feliz Eu não esquecia de fazer o que eu não quis O show tem que continuar Arrançando a limpear O show tem que continuar Arrançando a limpeza Arrançando a limpeza Eu resta o corpo na cabeça Arrançando a limpeza 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 Amém.